explodir nas redes sociais e eu vou mostrar para vocês algumas estratégias sobre como fazer isso. Super recomendo que vocês leiam esse livro aqui chamado Gatilhos Mentais, ele não é direcionado para o nosso segmento do supermercado, logo logo a gente vai estar lançando um livro direcionado para isso dentro do segmento do supermercado. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Que existem alguns caminhos que você pode fazer para explodir usando nas redes sociais. Uma das coisas é você entender que a linguagem aqui das redes sociais é baseada em o que a gente chama de copy, que basicamente é a linguagem persuasiva. Essa linguagem persuasiva tem lá e lá atrás com retórica, com oratórica, lá de Platão. Só que hoje, isso traduzindo para a base do marketing, a gente tem ali o conceito de gatilhos mentais e dentro do conceito de gatilhos mentais, a gente tem alguns pontos chaves aqui que vocês precisam entender. Quais são esses pontos chaves, Leandro? Vou explicar aqui para você não esquecer, não perder e aproveitar 100% do que eu estou falando. Um gatilho mental que eu expliquei se chama reciprocidade. Como é que funciona a reciprocidade? A reciprocidade basicamente é, eu faço alguma coisa e a pessoa sente obrigada a me devolver aquele favor ou aquela coisa que eu dei para ela. Então, no caso da internet, a gente pode usar as redes sociais para trazer conteúdo relevante para essa galera. Que tipo de conteúdo seria conteúdo relevante? Por exemplo, eu posso trazer conteúdo aonde eu explique para as pessoas sobre como utilizam o produto. Eu posso, por exemplo, dizer, explicar para as pessoas quantos litros de água uma pessoa tem que tomar mediante ao peso dela, cientificamente falando, e explicar qual a importância disso para a água. E isso eu posso fazer, inclusive, mostrando eu bebendo uma água. E essa água, inclusive, que eu estiver bebendo, pode ser uma água que eu vou marcar o fornecedor. E ele, inclusive, pode me pagar a trade por eu estar divulgando a marca da água dele, caso isso seja bom para a indústria, né? Se ela quiser divulgar essa marca, necessariamente. Por que eu estou te falando isso? Exatamente para você começar a entender alguns conceitos que fazem a sua rede social explodir. O primeiro é reciprocidade. Então, você pode criar reciprocidade. Um. Um. Fazendo o quê? Divulgando, explicando o seu produto. Mostrando para o cara, dando conhecimento que ele não tem. Passando uma curiosidade que ele não sabia. Explicando, por exemplo, quando o cara descobre se um vinho, ele é original, ou um vinho falsificado, ou um whisky original falsificado. Você pode explicar, por exemplo, com qual cerveja harmoniza qual tipo de comida. Ou, simplesmente, com qual comida harmoniza qual tipo de vinho. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque isso baseia-se em um dos gatilhos chamado reciprocidade. Então, esse é um dos gatilhos que você vai aprender. Eu vou fazer um evento dia 13, 14, 15 de setembro agora, de 2024. Vai ser um evento de 9 às 8 da noite, mais ou menos, lá no metro quadrado, no espaço lá de Recife. E nesse espaço, a gente vai te entregar um monte de ferramenta. E uma das que a gente vai te entregar vai ser o passo a passo da utilização dos gatilhos dentro das redes sociais, para você poder explodir a sua rede social. Porque não é necessariamente sobre viralizar um vídeo. Isso é importante? Até é. Mas é sobre você usar as suas redes sociais para vender e gerar lucro e caixa para você todos os dias. Então, não é só sobre você fazer a rede social. É sobre você conseguir fazer com que ela traga resultado financeiro para você. Muito obrigado. Então, uma das coisas que você vai fazer é isso aí. É o gatilho da reciprocidade. A outra coisa que você vai fazer é uma coisa que o pessoal tem feito muito. Então, hoje existe uma disputa eleitoral em São Paulo. Na verdade, no Brasil todo. Inclusive, o faturamento de vocês deve ter melhorado por causa disso. Se não melhorou, você está fazendo alguma besteira. Porque todo mundo no Brasil, meus alunos do Brasil melhoraram os que estão fazendo as ações. Nem todo mundo está fazendo. Mas que estão fazendo, elogiaram e disseram que o faturamento de agosto melhorou exatamente durante o início das ações eleitorais. Então, tem mais dinheiro na praça, as pessoas gastam mais dinheiro e com isso conseguem te dar melhor resultado. E aí, deixa eu te falar um outro gatilho, né? Por exemplo, eu poderia simplesmente estar aqui com vocês usando um chapeuzinho. Esse aqui é de um aluno meu, ó. Aluno meu. Supermercado... Supermercado Imperial. Me deu esse bonezinho dele, do Supermercado Imperial. E eu poderia simplesmente estar fazendo a minha live, meus stories, usando o bonezinho do supermercado. Quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para a sua zona de consciência a marca do meu negócio. Como eu poderia ter a marca do mercado aqui pequenininho. Nos uniformes, a gente bota a marca pequena aqui no peito. Mas, para a pessoa que aparece no Instagram, o ideal é que a marca fosse maior, mais visível para quando eu estivesse na internet, a marca fosse mais visível. Então, a camisa da pessoa que aparece na internet deveria ter a marca do mercado maior. Porque isso é inconsciente. O cara vai olhar. Eu posso simplesmente usar o bonezinho da marca e estar fazendo a live com o bonezinho da marca. Mostrando de maneira inconsciente aqui, trazendo o cara para a consciência sobre a minha marca. Outra coisa que você pode fazer, que cria muito símbolo, é um outro gatilho chamado comunidade. O que é o gatilho da comunidade? O gatilho da comunidade é quando eu trago... Eu trago aqui... Nossa, derrubei um monte de água aqui em cima de mim. O outro gatilho da comunidade que eu posso fazer é basicamente quando eu começo a criar uma tribo. O que é tribo? Se hoje você tem a Harley Davidson, a Harley Davidson, ela tem uma tribo. Quem anda de Harley, anda de Harley. Tem jaqueta da Harley, tem calça da Harley, tem lá, anda com capacete da Harley, tem anda, tem a moto da Harley, tem o chaveiro da Harley, tem bottom da Harley. Então, o cara que anda da Harley, ele é de uma tribo. A pessoa, os adolescentes roqueiros, você vai ver o cara com uma roupa preta, normalmente com uma camisa de banda. Você vai ver ele de calçadinhos, arriada, até, sei lá, mostrando metade da bunda. Você vai ver o cara, normalmente, com tênis all-star. Você vai ver ele de corrente, você vai ver ele de bandana. Isso faz parte de uma tribo que gosta de um tipo de alguma coisa, de alguma coisa. Então, você tem tribo, tribos, que são desenvolvidas através de linguagem tribo. E aí, é uma empresa usando um gatilho de marketing para fazer com que o cliente se apaixone pela marca. Porque, no final das contas, o jogo do supermercado é sobre marca. É isso que, no longo prazo, te gera, realmente, benefício para você não ficar disputando só preço. Como é que eu paro de disputar preço? Eu preciso desenvolver marca reconhecida, que o cliente ame, se apaixone, goste de ir lá comprar e tudo mais. Por que que eu... Já viu com o que eu estou bebendo água? Eu podia estar bebendo água aqui, né? Mostrar a marca da Minalba. Mas a Minalba não é minha. Mas o Black Belt Supermercado é minha marca registrada. Então, eu bebo água na minha garrafa com a minha marca. Vocês ficam olhando inconscientemente. Vocês vão olhando a minha marca. O tempo inteiro, toda vez que eu bebo água, você vai ver eu bebendo água com alguma garrafinha da minha marca. Isso é uma maneira de você ir trazendo à tona a marca sua ao que você vai fazer. Então, por isso, você tem que estar mostrando isso o tempo inteiro. E, no caso do supermercado, que tem influencer, né? Que aparece, o ideal, você pode ter uma marca. Você pode ter uma marca na camisa do cara. Beleza. A outra coisa é, você começa a fazer linguagem de tribo. O que é linguagem de tribo? A gente está vendo isso hoje. Se você olhar a prefeitura de São Paulo, a disputa lá, que o Marçal está causando um rebuliço lá, usando tudo que ele aprendeu no mercado digital para a política, ele está causando lá. Por quê? Porque ele aprendeu a usar esses gatilhos muito bem usados aqui nas redes sociais. Ah, Leandro, mas significa que você vai votar no Marçal? Não. Primeiro que eu sou carioca, eu não sou paulista. Então, eu não voto lá. Então, eu não estou falando sobre ser bom ou ruim, ou se você vota nele ou não. A discussão não é nessa. Estou falando sobre a utilização que ele está fazendo de gatilho. Por exemplo, ele fala assim, faz um M. O que é o M? O M é um símbolo de marca. Então, o M faz você lembrar dele, todo mundo começa a fazer o símbolo e você lembra dele. Cara, fizeram isso também na política, quando faz o L, ok? Existe, ó. Ó. Existe um monte de símbolo. Um monte de símbolo que você vai fazendo. 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 E cada símbolo tem representação. O que ele fez? Ele se apossou de um símbolo para vincular a marca dele. E você? Você pode usar um símbolo com a sua mão? Pode, que nem ele fez. Mas você pode simplesmente usar outros símbolos que representem a sua marca. Então, encarte preço barato, minha marca, preço cortado. É sempre aqui, porque a gente está sempre cortando o preço. Você pode ir criando símbolos para a sua marca. Por exemplo, você pode... E aí, uma das formas de fazer isso é repetidamente, através de muita repetição, você entrando na cabeça do seu cliente. Por exemplo, vamos dizer que você é o melhor açougue da cidade. Então, você fala assim, bom dia, bom dia, bem-vindos ao supermercado Rosadas, que é o melhor açougue da cidade. Vou mostrar aqui nossas promoções do açougue, tá, tá, tá. Então, vem para cá, para o Rosadas, o melhor açougue da cidade. E aí, no dia seguinte, eu falo assim, e aqui no Rosadas, o melhor açougue da cidade. Vem para o Rosadas, o melhor açougue da cidade. E aí, na propaganda do carro de som, está falando assim, o melhor açougue da cidade. Aí, quando a pessoa olha, eu falo, melhor açougue da cidade. O cara pega um encarte meu, está escrito, melhor açougue da cidade. O cara entra na minha loja e tem um cartaz lá escrito assim, melhor açougue da cidade. Aí, o cara fala comigo e fala assim, cara, é um prazer atender você no melhor açougue da cidade. Aí, você vai conversar com um açougueiro e fala assim, eu quero dois quilos de acém. Ele fala assim, aqui acendo o melhor açougue da cidade. Vamos dar para você a melhor açougue, a mais saborosa da cidade, porque aqui é o melhor açougue da cidade. E aí, ok, a pessoa vai lá, pega, aí eu falo assim, bom dia, seja bem-vindo ao melhor açougue da cidade. E aí, o que eu estou fazendo? Aqui, ocupando um triplex na cabeça do meu cliente, usando repetição e usando um símbolo que eu quero vincular a minha marca. Estou me apossando disso. Estou me apossando disso.